Fala seus Netflixos, beleza meus nobres? Olha só, acabei de instalar o Windows 10 Pro nesse computador e se você observar a mensagem aqui em destaque, diz que o sistema precisa de uma chave. Até aí, tudo bem. A pergunta que eu faço para você é, você tem uma licença digital vinculada ao seu e-mail? Se você não tiver, existe uma solução oficial, Microsoft, que você ainda, ainda pode utilizar, mesmo Microsoft dizendo que não, que não pode. Se você notar, eu vou tentar deixar para você na descrição, tá? Na descrição, vários artigos aqui sobre a utilização, inclusive, da sua chave do Windows 7. Mas você precisa entender uma questão, as versões do 7, por exemplo. Por exemplo, essa versão aqui é a Ultimate, o Windows 7 Ultimate. Qual, então, que seria compartilhar para você utilizar a chave, no caso do Windows 10? A versão Pro. Entendeu? É isso que você precisa entender. Ah, Daniel, eu utilizo o Windows 7, eu tenho aqui um notebookzinho que eu tenho, no caso, com o Windows 7 Home Premium. Aí, nesse caso, a versão do 10 correspondente é a versão Home. Ah, não, tem a versão ProFashion, não do Windows 7. Aí, corresponde ao Windows 10 Pro. Mas só vai funcionar com o Windows 10 Pro. Daniel, e aquele método, onde a gente está no Windows 7, e baixa a ferramenta Microsoft e migra para o Windows 10, ainda funciona? Cara, eu não testei, inclusive, eu até abri aqui, mas não deu certo, não foi. Mas foi por um erro do sistema aqui, no caso. Mas eu acho que deve funcionar. Como eu disse, eu acho, dessa vez eu não testei para vocês. Tentei testar, mas só que não deu certo. Acho que é porque a configuração que eu fiz no PC não foi compatível, tá bom? Mas, mesmo assim, nesse caso, não custa nada a vocês. Se você estiver no 7, entrar no site da Microsoft, colocar o Windows 10, entendeu? Colocar, baixar o Windows 10, baixar o assistente, tentar fazer o upgrade para a versão do Windows 10, aí, automaticamente, você vai ser vinculado a uma licença digital. Nesse caso, se você não tiver feito isso, ou, no caso, já fez a instalação do Windows 10, que é até o exemplo aqui postado na comunidade da Microsoft, olha só, a segunda opção é mais viável, já que você não deseja reinstalar o Windows 7. Ou seja, a pessoa poderia instalar o Windows 7, migrar para o 10 e ter a licença digital. Só que isso dá muito trabalho. Isso é um fato. No entanto, o próprio artigo aqui fala, abre o pronto de comando, diz o comando assim, assim, assado e pressione Enter. Se você instalar naquela máquina que tem o Windows 7, você instala o 10 direto e utiliza esse comando aqui, que está no próprio site da Microsoft. Por favor, YouTube, não derrube esse vídeo. Está no site da Microsoft. Eu não estou inventando aqui, não. Por favor, aí. Beleza? Então, dá para utilizar esses recursos aqui. Ou, se você preferir, eu tenho o meu compact aqui. Compact. Beleza. Ou seja, o HP compact. Certo. Eles vêm com a tarjezinha do Windows 7 embaixo aqui. Nesse exemplo, inclusive, eu até tirei uma foto para facilitar para mim. Eu tirei uma foto aqui. Olha só. Eu não vou mostrar para você aqui, porque eu não posso mostrar tudo para você. Porque, rapaz, que é isso, rapaz? Você quer pegar a minha chave, é malandro? Bom, vou dar um zoom para você ver aqui. Não dá para ver muito bem, não. Mas, dá para ver. Compact. Está vendo aqui? Bem aqui. Compact. Está bem pertinho. Compact. Está vendo? HP compact. Aqui. Vou mostrar de longe agora. Aqui. Está vendo aqui? Aqui. Eu acabei de tirar uma foto aqui da tarjezinha. Que fica aqui embaixo. Das tarjezinha. Está vendo? Tem aqui a tarjezinha. Aí, o que você faz? Eu estou com o Windows 10 aqui. Beleza. O que eu vou fazer? Eu utilizo essa dica da Microsoft. Tem aqui vários artigos explicando sobre isso. Tá bom? Reativando. Reativando. Após o hardware também. Caso que a pessoa tenha mudado um HD. Ou algo do tipo. Então, você pode fazer isso aqui. Ou, nesse caso. Você pode vir aqui. Clicar no botão alterar a chave para o dokey. E digitar. No caso. Aqui você tem no seu notebook. Por exemplo. Correspondente à versão que você instalou do Windows 10. É esse o detalhe. Como eu disse. Correspondente à Windows 10 Pro. É a versão do Windows 7 Ultimate e Professional. Correspondente à versão do Windows 10 Home. É a versão Home Premium. Starter e Home Basic. Eu até falei em ordem aleatória. A maioridade seria Start. Home Basic e Home Premium. Tá? Para você, no caso. Ter acesso a uma chave digital do Windows 10 Home. É só isso que eu preciso saber. Aí, nesse caso. Vou fazer o que aqui? Ó. A internet conectada. Eu vou fazer o que aqui? Como se fosse praticamente ao vivo com vocês. Eu vou simplesmente pegar o que eu tenho aqui. E vou digitar aqui nesse campo. O que eu tenho aqui do meu próprio notebook. Simples assim. Não estou utilizando mais. Pronto. Então, é só você utilizar ou aquela dica da Microsoft que você viu. Tá? Está na descrição do vídeo para você conferir. Ou você digita. Digitou tudo. É só você clicar no botão avançar. Agora é a hora da verdade. Será que em 2024 está funcionando esse método aqui? Porque você viu. Tem um outro que a própria Microsoft recomenda lá no site oficial dela. Certo? Onde você instala o Windows 10. Uma máquina que está no Windows 7. Instala o Windows 10. Aí você pega e utiliza aquele comando lá no CMD que está no site oficial. E é para funcionar. Eu não testei esse método. Vou testar esse aqui agora. Tá? Vamos lá clicar em avançar. Será que vai? Descobri agora. Espera um pouquinho. Vai consultar. Certo? A máquina aqui. E vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Está demorando mais do que o comum aqui. Eu estou fazendo um teste. Para trazer para vocês se ainda é possível você fazer isso aqui ou não. Ó. Parece que deu. Vamos ver. Clicar no botãozinho ativar aqui então. Aguardando. Estou aqui aguardando. Meu nobre. Será que vai? Será? Vamos descobrir aqui agora. Se der. Você ainda pode fazer isso. Aí vai ser excelente. Se você tiver uma carcaçazinha do notebook aí por exemplo. Da escola. Bom. Aí fica a seu critério. Você poder utilizar. Vamos ver aqui. Vamos aguardar. Tem que aguardar. Se der certo. O que você vai fazer? Eu estou falando aqui sim. Porque o vídeo aqui eu não estou. Vou editar. Ó. Deu certo velho. Deu certo. Para não dizer que eu estou mentindo. Eu até deixei na marca da águazinha aí. Para não dizer que eu estou mentindo. Para não dizer que eu estou mentindo. Eu vou até aproximar aqui. O meu aqui. Começa com a letra. Ó. Produto Q. Está vendo? Começa com C9B. Está vendo? C9B. C9B. Você viu aqui que é a mesma chave que eu acabei de utilizar. Então não tem malandragem aqui não. Tá bom? Ou seja. Funcionou. Perfeitamente bem. Agora a dica primordial de tudo. Por quê? Porque funcionou agora em 2024. Show de bola. A dica primordial de tudo. É você agora. Vim aqui no usuário. Do seu PC. E entrar com uma conta Microsoft. Assim você não corre o risco de perder essa chave que você tem. Está no PC aqui. Você pode agora instalar o Windows 10. Que ele vai se autoativar. Vai. Mas associe o seu e-mail. Para você não perder essa chave. Aí quando você lançar. Quando você migrar para o 11. Vender o PC. Pode desativar a licença. E utilizar naquela nova máquina. Só com o seu e-mail. Essa é a grande sacada. Ou quando chegar ao 12. Você está com a versão Pro. É só migrar. A não ser que a Microsoft cobre pelo Windows 12. Mas até lá. Funcionou perfeitamente bem. Até o nosso próximo vídeo. O meu nobre grupo CYRO Digital.